No silêncio da floresta, qualquer barulho ecoa longe e a rainha da mata está ali, esturrando na tocaia de uma caça e será o seu almoço. A onça pintada de emboscada é um predador terrível. Neste vídeo, vamos mostrar o poder deste animal através da visão e da esperteza. A imagem e o som que ela emite percorre o chão da selva, capturando vislumbres da vida selvagem, até que ela se depara com um javali desavisado correndo ao longo de um caminho. Assim que o porco selvagem percebe a presença dela, ele também ataca antes de tentar fugir. No entanto, é tarde demais. Com a velocidade da luz e a agilidade que só um verdadeiro caçador pode possuir, a onça ataca sua presa em um movimento rápido e a envolve em uma intensa batalha pela sobrevivência. Vocês certamente serão cativados por ambos os elementos visuais, como pelos voando pelo ar ou garras cravando-os ao lombo do bicho. E os gruídos de ambos os animais corrigidos ecoam em seu habitat durante sua luta pela supremacia de vida ou morte.